E eu pensei que nunca ia te perder Mas tudo que vejo faz lembrar você Espero outro dia pra te ver aqui De um jeito tão carente, sorriso transparente Se agarrando em mim A vida vai passando e tudo é tão igual O pranto no meu rosto é feito intemporal É vinho que embriaga, é o pão de cada dia Eu era tão feliz e julho eu não sabia E nada é mais difícil que viver sem ti Sofrendo pela espera de te ver voltar O frio do meu corpo pergunta por ti E não sei aonde está Se não tivesse, eu era tão feliz A vida vai passando e tudo é tão igual O pranto no meu rosto é feito intemporal É vinho que embriaga, é o pão de cada dia Eu era tão feliz e julho eu não sabia E nada é mais difícil que viver sem ti Sofrendo pela espera de te ver voltar O frio do meu corpo pergunta por ti E não sei aonde está Se não tivesse, eu era tão feliz Se não tivesse, eu era tão feliz E nada é mais difícil que viver sem ti Sofrendo pela espera de te ver voltar O frio do meu corpo pergunta por ti E não sei aonde está Se não tivesse, eu era tão feliz E nada é mais difícil E nada é mais difícil